Música Estamos de volta com mais um rolê de Kirby Dream Land 3 Estamos na antepenúltima fase, na verdade é a penúltima fase Porque o boss não conta muito como fase O boss é boss, fase é fase Ai, caceta Eu tô com medo desses bichos Tá, pau, vou só na vassourinha mesmo Eu gostei da vassourinha A vassourinha é... Caceta, eu não vi esse demônio Eu não tenho mais a vassourinha Uh, foi por muito pouco Vai É, a vassourinha não tem graça se eu não tiver com o pássaro Plow Play Ahn, cara, eu vou botar o peixe Porque parece muito que vai começar Uau, o gol fica muito maneiro com peixe Pô, xereco Ah, mano, ali dentro do peixe Mano É, eu tô achando até legal jogar como peixe É engraçadinho Mano, olha essa porra Olha esse fire spin que ele solta, velho Isso aí é mais legal ainda se ele continuasse Ah, eu perdi o golpe Eu não pensei nisso Nossa, eu sou uma anta Ok, vida que segue Caraca, eu sou um imbecil, mano Como é que eu não pensei nisso Ah, aqui eu vou pegar as coisas Ah, eu não posso quebrar isso Ah, que triste Ah, não dá pra voltar Será que eles têm skill? Eu preciso de uma skill Caceta, eu viro um vibrador Dildo, né De pedra Que bizarro Ah Tchau, vagabundo Na verdade eu vou ver O que que... Que maneiro Seu personagem continua fazendo Eu viro um sapo Ai, caceta Ih, o game over Eu só queria mostrar uma coisa muito legal Que o hamster faz Tum 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 Goiaki no jute Bem, tô de volta naquela parte É... Eu vou pegar o meu velho amigo de sempre, né Mano, eu gosto pra caralho desse passarinho E agora eu tô com um golpe de fogo Então... Ah, porque eu fiz isso Ah, eu perdi o golpe de fogo Volta, volta Merda Eu tô cagando muito na carola Ok Ah, eu tô cagando muito na caralho do que eu tô cagando Eu tô cagando muito na caralho do que eu tô cagando Que que é isso? Isso daí? Isso aí tem? Não, não é não Tava com medo dessa porfa explodir Parece bom, mas sei lá Parece que tá uma maçã gigante Ah, caceta Na verdade eu tenho um jeito Ah, mano Ah, caceta Eu esqueço que eu vou, mano Eu sou o Kirby Eu tô com um passarinho E eu esqueço que eu vou Que porra de ser sou eu Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô todo fodido já Uhul Uma vidinha é sempre bom Caceta Nem esperava Ah, mano Vou voando mesmo e... Foda-me Ah, foda-se Foda-me E aí Se não tem passarinho Vai ter passarão então Eu não tô citando poesia não Eu não tô citando poesia não Ué Eita, caceta Eita, caceta Ok, vamos lá Ok, vamos lá Eu tô, eu tô meio desacostumado a usar esse pássaro Eu fiquei usando tanto tempo passarinho Que aí acabei nem... Ah não, não tem nada aqui não Vamos seguindo... Ah, meu Deus Caceta, caceta O que eu tô... É esse pássaro... Eu não gosto da skill dele com... Ah, o time perfeito Acho que o de fogo nele não fica lá muito bom Cacetada Exceto quando era plana Quando era plana aí é o bicho mesmo Ah, agora que eu fui ver Mano, isso é muito maneiro Caceta, caceta, caceta Ah Foda-se Vou passar direto, né Não preciso ficar matando elas Vamos lá Eu tô com pouquíssima vida Meu Deus do céu Ah, você é louco Eu vou morrer num tanque cheio de tubarão Por causa de umas estrelas Ah, caceta Caceta Em algum lugar vai ter... Ah Mano, que... Que bicho do satã, mano Ai, caceta Ok Eu não posso perder meu golpe de fogo Não posso ficar sem golpe nenhum nessa parte aqui Eu, hein Eu acho que o de fogo vai ter até boizinho Não, não tem boizinho aqui Tuk, 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 tuk Uhul Cato triste Uhul Vida cheia E é isso aí Vamos... A última fase eu vou fazer no próximo vídeo E depois o Boys no próximo vídeo E é isso aí Valeu todo mundo assistindo É... É nóis Tuk